Hoje é dia de apresentação do Esporte Clube Cacique, voltando em atividades no mês de março. Vários atletas, antigos e atletas que estão chegando para fazer o teste do Cacique. Como é que você está sentindo essa volta aí, sou o atleta Nico? Não foge, Nico! O Nico está bem, está até de moto, já comprou moto aí. E essa volta aí, Nico? Essa pré-temporada aí do Cacique. Graças a Deus o pessoal está tudo aí, vamos para mais um ano. A gente luta, foi difícil, mas eu queria uma vez já que era subir para a primeira junção. E agora vamos ficar um máximo aí, para poder ligar entre os grandes. Esse é o atleta Nico. O atleta César que está se apresentando, mas se apresentou com lesão. Não se cuidou nada das férias. E aí, senhor? E hoje eu vou no gol, né? É, tu vai no gol? É uma só organização, esses colegas aí, reinício do Cacique. Pede que o nosso time saia melhor. Ô, Giovanni, carro novo aí, pessoal. O que o atleta proporciona para os atletas aí, até carro. A volta do Giovanni. E aí, Giovanni? É, estamos aí, vamos procurar fazer um grande trabalho de novo aí no Cacique. E temos um ótimo ano aí, né? E aí, William? Voltando, início da temporada do Cacique. Como é que o Fabio tem esse ano de 2009? Ele está se preparando aí, vamos ver se o nosso trabalho melhora. A roupa de bola, vai lá, vai lá. Tem que conseguir fazer mais gol para ajudar ele a sair com resultados positivos. Ah, não, isso aí. É, isso aí. Esse é o atleta aí. O nosso atleta Charles. Qual é a expectativa para esse ano, Charles? De 2009, isso que de 2008 foi muito bom para ti. É, expectativa aí, que o Cacique vem com o meu começo de ano, né? Vamos aqui, pessoal, aqui, ó. E o importante é ganhar as partidas aí, o final treinamento para casa. E correr bem esse ano aí para a gente. Caramba, esse aí é o atleta Charles. Aqui, ó, só uma coisinha. Para mim só tem uma referência aqui, ó. Quem joga atrás, senta aqui. Quem joga do meio para frente, senta aqui. Só para mim tem uma referência. Vai te fazer uma merda. Por favor, aqui, ó. Peneirando o Cacique aqui, por favor. É eu, rapaz. É o seguinte, ó. Não, não, certo é... É, volante... Não, eu vou pegar depois disso. Lá no cocão eu fechei, eu fechei o gol no cocão. Foi mesmo, né? Quem será? Não, 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 não. Nós fizemos juntos, nós fizemos na mesma época, rapaz. Pode gastar na mesma época aqui, ó. É, essa é antiga. Faz de amor. Vocês olharam as fotos de vocês, né? Faz de amor. E era a mentira do Cacique. A gente vai olhar lá no... Fala, fala aí, Chico. E aí, meus irmãos. Ficou legal, né? E aí, meus irmãos. E aí, meus irmãos. Vem, vem, vem em casa. Eu quero contar. Eu tô irmão numa banda aí. Tá. Viu? Não, não, pode brincadeira, rapaz. Tá. Vem, ele vai lá, o que você quer. É para trás. Tô fraco. Telo. Tu que tá voltando na temporada de 2009 dos Caciques. 2008 não foi muito boa. E 2009, o que tu tem para dizer para nós? As matetas dos Caciques. Esperamos que esse ano possa ser bem mais organizado do que o ano passado. Meu pai vai chegar lá para a Itália. Inclusive, a reunião que eu fiz aqui, estava bem legal, gostei. Todo mundo aqui se impôs. Hoje nós somos 30 aí, vamos. Hoje a gente chega pelo menos com uns 12, no final do ano, porque o ano passado ninguém se comprometeu. E a gente mesmo vê aí que a gente continua com os mesmos confirmados de sempre. As pessoas que gostam do Cacique. Vamos no Cacique e vamos continuar no Cacique. Pronto. Isso aí, o atleta a tela. Rafael, que estava lá fora, voltando. O que é que tem para essa temporada de 2009 do Cacique? Esperamos que seja um ano muito bom para o Cacique, proveitoso. Que a gente possa ter bastante vitória. O grupo dos Estados Unidos e várias matérias. O Rafael, isso aí. Lateral esquerda aí, quem é que faz a esquerda? Braia, voltando. Tem um atleta que já estava no Cacique, mas eu não sei qual é o motivo que ele desapareceu. Não sei se dentro da apresentação está voltando. E aí, Braia? Para 2009 do Cacique. Caiu, Felipe, caiu. Não tem nada no sábado, não dá para ver, tem. Isso aí, não tem o Braia. Já perde o oxigênio aí, Felipe. Já perde a bombinha. Vou ficar aqui.